Qual é a distância que eu tenho que ficar da televisão em relação ao tamanho dela? Normalmente, a gente não consegue, às vezes, afastar o sofá, então a gente tenta colocar uma televisão de um tamanho que esteja adequado ao sofá da sala. E aí as pessoas começam a fazer aquelas contas malucas pra tentar entender qual é o tamanho máximo de televisão que eu consigo colocar naquele espaço e tudo mais. Eu vou fazer aqui a minha conta, vou passar a minha fórmula pra você, que eu acredito que é mais simples e que vai resolver a maioria dos casos. Pra fazer essa conta, eu estou considerando que a gente vai comprar pelo menos uma televisão com resolução 4K. Porque quanto maior a resolução da tela, então se ela é HD, Full HD, 4K, 8K, quanto maior a resolução, menor essa distância pode ser. Então mais próximo da televisão você pode ficar e manter uma qualidade legal na hora de assistir um filme, uma série ou assistir um jogo e jogar seu videogame. Então, considerando o mercado atual, comprar uma televisão 4K hoje é meio que padrão, ainda mais pra colocar numa sala, que é o ambiente onde você vai conseguir normalmente colocar a maior televisão da casa. E aí a conta é muito simples. Você vai simplesmente pegar uma trena e medir a distância do encosto do sofá até a parede que vai ser colocada a televisão. Bom, o valor que der nessa trena, você vai multiplicar por 40. O resultado vai ser o máximo de polegadas que você pode colocar nessa televisão sem prejudicar a sua experiência. Óbvio que às vezes você vai fazer a conta e vai estar lá 130 polegadas. Meu, quem tem grana é pra colocar uma televisão de 130 polegadas na sala. Então você vai colocar a maior possível na sua sala que caiba no seu bolso. Vou fazer uma conta aqui rápida como exemplo. Tô sentado no sofá, o encosto do meu sofá fica a um metro e meio da televisão, né? Da parede onde vai ficar a televisão. Você vai pegar um e meio e multiplicar por 40. Você chega em 60, ou seja, o ideal é que você tenha uma televisão ali por volta de 60 polegadas. 65 polegadas. Ah, tá muito caro? Pega uma de 55 e você vai ter uma ótima experiência. Mas, Maurina, minha sala cabe uma de 70 na parede. Por que eu não posso pegar uma de 70? Cara, você pode, a casa é sua, você faz o que você quiser. Tô falando de experiência de uso. Uma TV muito grande vai fazer com que você se sentir no sofá e assista, sei lá, um filme. E aí você vai ler a legenda como se fosse um jogo de tênis, né? Você vai vendo legenda, legenda. Tipo, você não consegue acompanhar tudo que tá acontecendo na tela porque você tá tão próximo que você não consegue ver as bordas. Sabe quando você tá no cinema, na primeira fileira? Você tá ali, não consegue enxergar nada direito? Vai ser essa experiência que você vai ter. Mas aí a escolha é sua.